E aí Não é molecada, estamos aqui com o Lucas Cavuquei Cavuquei, Cavuquei, Cavuquei 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 Esse cara passou E aí E aí E aí Ui Filho da Mãe Você quer me matar? O que? Pisca Véi, quase acertei no meio Agora aqui? Eu nem vi seu nome Achei nem vi que estava aqui Eu nem vi que estava aqui Eu nem vi que estava aqui Eu não vi que estava aqui Eu vi que estava aqui Eu vi que estava aqui